Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula vamos tratar aqui de um assunto muito legal onde ele nos fala sobre quadrados e retângulos, bem como também as suas propriedades. Gente, às vezes quando a gente verifica a figura de um quadrado ou de um retângulo, pode até confundir de repente a sua forma. Por quê? Porque tanto o quadrado quanto o retângulo, eles dois possuem, no caso, quatro ângulos retos e também possuem quatro lados. Só que o quadrado, ele tem, no caso aqui, em sua forma, ele tem os quatro lados iguais, onde o retângulo não. O retângulo possuirá dois lados iguais, os que são opostos entre si. Como assim? Esses lados horizontais têm a mesma medida, e os lados verticais também têm a mesma medida. Só que, comparando essas medidas todas juntas de uma vez só, elas não são todas iguais, diferentemente aqui do nosso quadrado. Legal? Agora vejamos aqui as propriedades que compõem, de repente, o nosso quadrado. Primeiro, as diagonais têm a mesma medida. Opa! O que é diagonal? Diagonal é quando você liga... Vamos ver se eu vou fazer certinho, né? Quando você liga aqui, no caso, tá? Dois vértices que não são consecutivos. No caso, então, eu estou ligando dois vértices opostos. Perfeito? Beleza! As diagonais são perpendiculares. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o ângulo entre elas é igual a 90 graus. Então, essas diagonais, elas formam entre si quatro ângulos iguais a 90 graus, tá? Então, perpendicular é quando dois segmentos de reta se cruzam, sendo que o ângulo formado entre eles é igual a 90 graus. As diagonais se cruzam em seus respectivos pontos médios. Opa! O que que é isso? Quer dizer o seguinte, quando a gente faz as diagonais, automaticamente, elas vão se dividir em quatro segmentos de reta iguais também. Por quê? Porque elas se cruzam exatamente nos seus respectivos pontos médios. E o ponto médio de segmento é aquele ponto onde esse ponto vai dividir um segmento qualquer ao meio, tá bom? Logicamente que dividindo um segmento ao meio, quer dizer que eu estou achando duas medidas iguais. Beleza? Próxima característica. As diagonais são bissetrizes dos ângulos internos. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, aqui no caso, elas dividem esse ângulo de 90 graus em duas partes iguais também. Bem, gente, como no quadrado nós temos quatro ângulos iguais em 90 graus e as diagonais, todas elas são bissetrizes, quer dizer então que a gente vai dividir esses ângulos em oito ângulos iguais a 45 graus em medida cada um deles, tá bom? Então, de novo, bissetriz é que vai dividir o ângulo ao meio. O segmento de reta que divide o ângulo ao meio. Como esse ângulo é igual a 90 graus, a metade de 90 é igual a 45. Como a gente vai ter então dois ângulos de 45 graus para cada um dos vértices, nós teremos um total, logicamente, de oito ângulos iguais em 45 graus, tá bom? Próxima. Cada ângulo interno mede 90 graus. Isso é fácil identificar até porque um ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto e a simbologia desse ângulo reto sempre é um quadradinho com essa bolinha aqui no meio. Bacana? Os lados opostos são paralelos. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses lados, os dois verticais ou os lados horizontais, esses quatro lados, na verdade, dois em dois, vertical e horizontal, eles são paralelos entre si. Quer dizer que eles não vão se tocar em nenhum ponto, tá bom? E por último, temos aqui que todos os lados têm a mesma medida. Na verdade, pessoal, essa é a principal característica de um quadrado, ou seja, é a principal característica que difere um quadrado de todos os outros quadriláteros. É justamente onde ele possui os quatro lados, todos com a mesma medida. Perfeito? Então nós vimos aqui, nesse caso, nesse primeiro retângulo, todas as propriedades referentes a esse quadrado. Verificamos agora aqui as propriedades dos retângulos. Como eu falei no início da aula, os retângulos também possuem quatro lados, também possuem quatro ângulos retos. Só que, vamos lá, as diagonais têm a mesma medida também. O que isso quer dizer? Se eu faço essa diagonal, ou essa outra também, essas duas diagonais possuem a mesma medida. Qual é a medida? Não sei, mas eu sei que, em tamanho, as duas são iguais. As diagonais se cruzam em seus respectivos pontos médios. Isso quer dizer que, assim como no quadrado, também no retângulo, tá? Essas diagonais, quando elas se cruzam, elas tocam no ponto médio. Isso quer dizer, então, que esses segmentos, eles são divididos exatamente ao meio. Fazendo assim, então, quatro outros segmentos de retas, todos iguais. Beleza, pessoal? Cada ângulo interno mede 90 graus, que foi o que eu falei agora há pouco. Nós temos quatro ângulos retos, e sendo um ângulo reto, a sua medida sempre é igual a 90 graus. Não se esqueçam que é fácil identificar numa figura quando o ângulo é reto. Por quê? Porque ele é identificado por esse quadradinho com uma bolinha pintada no meio, tá bom? Agora temos aqui a próxima. Os lados opostos são paralelos. O que isso quer dizer? Quer dizer que os lados que estão na vertical e os lados que estão na horizontal, eles são paralelos. Isso significa que esses lados, eles não se tocarão em nenhum ponto, tá bom? E, finalmente, nós temos que os lados opostos têm a mesma medida. Cuidado, pessoal! Atenção! Os lados opostos, que são os que estão na vertical ou os que estão na horizontal, tá? Esses lados, eles têm a mesma medida, mas não necessariamente os quatro terão a mesma medida entre si. Não terão. Até porque, se por algum acaso tivessem, não seria retângulo, seria quadrado, tá? Então, por exemplo, suponhamos que esse lado aqui em cima meça sete centímetros. Ora, se aqui em cima é sete, embaixo também será sete. Assim como, de repente, esse lado aqui à esquerda, vamos supor que ele medisse quatro centímetros. Se aqui é quatro, aqui também será quatro, tá? Mas, em comparação, todos eles, todos não são iguais. A única figura que possui quatro lados todos iguais é o nosso amiguinho aqui do lado, que é o quadrado, tá bom, gente? Então, nessa aula, nós vimos aqui o que que é um quadrado, o que que é um retângulo, desculpa, e quais são as propriedades que regem tanto os quadrados quanto os retângulos, principalmente em relação às suas diagonais e em relação também aos seus ângulos internos. Ok, gente? Então, muito obrigado e tchau!